Torival Júnior está fora do Flamengo e a conquista da Libertadores e da Copa do Brasil estão em risco? Torival Júnior está fora do Flamengo e a conquista da Tarça Libertadores da América e da Copa do Brasil estão em risco? Fala galera, gente boa, beleza, tranquilo? O técnico Torival Júnior pode sair do Flamengo em 2023, mesmo conquistando a Copa do Brasil e a Tarça Libertadores da América. Falo já já! Fala galera ligada aqui no canal, suave na nave? Eu sou o Wagner Lemos e vamos bater aquele papo hoje sobre esta possibilidade que apareceu do técnico Torival Júnior deixar o Flamengo mesmo se o clube for campeão da Copa do Brasil e da Tarça Libertadores da América. Isso me deixa um pouco preocupado, mas antes de ficarmos ligados no Fla, deixa eu pedir a você meu amigo, a você minha amiga que estão aqui no canal e ainda não é inscrito, a se inscrever. Se inscreva-se, inscreva-se, isso nos ajuda demais aí a trazer outros conteúdos sobre o Flamengo e te deixar mais informado sobre o Mengão aqui no YouTube. Beleza galera? Olha, e a você aí que já nos deu essa moral, já é inscrito, deixa também aquele like porque o YouTube entende aí que este conteúdo é relevante e envia para mais pessoas. Falei! Olha, fica comigo aí até o final deste vídeo que eu tenho também um recado só pra você no final dele. Beleza? Cinco jogos do Flamengo tem levado a torcida a ficar preocupada para as decisões da Copa do Brasil e da Tarça Libertadores da América. Foram duas derrotas para o Fluminense no Maracanã por 2x1 e para o Fortaleza no Castelão por 3x2. Um empate contra o Internacional por 0x0 no Maracanã e também foram aí duas vitórias. Uma por 4x1 contra o Red Bull Bragantino, né? Com um jogador a mais desde o início da partida e um magro 1x0 contra o São Paulo. Esse jogo pela Copa do Brasil. E aí minha pergunta, você, torcedor do Mengão, está satisfeito ou está preocupado com o desempenho do time para a disputa das Copas? Deixe aí o seu comentário, ele é muito importante aí para todos nós, beleza? O Júnior estava sendo muito elogiado por ganhar aí no Brasileirão com uma equipe alternativa até a equipe empatar lá daquele jogo contra o Palmeiras fora de casa lá no Allianz Parque. De lá para cá, amigão, o desempenho caiu e passou a ser criticado por não colocar a equipe titular. Aí ele deu uma parada, colocou a equipe titular, agora mesmo com essa equipe ele é criticado pelo desempenho. E mesmo quando o desempenho acontece de forma favorável, conforme no jogo contra o Inter no 0x0, o Flamengo teve sim um bom desempenho dentro de campo, apesar de ter aí deixado transparecer algumas falhas, né? O técnico foi criticado agora pelas suas substituições, por não aproveitar atletas contratados com status de seleção, como é o caso do lateral direito Guilhermo Varela da seleção uruguaia e do meio campo da seleção lá do Chile, o Eric Pulgar. Contra o Internacional, ele preferiu usar aí o Mateuzinho no lugar do Rodinei e Vidal lá no meio campo no lugar do João Gomes. Há poucos dias aí das disputas, principalmente pela Copa do Brasil contra o Corinthians, uma das mais importantes aí da carreira do Dorival Júnior, tenta ainda marcar o seu nome de vez na história do Flamengo. Mas mesmo que ele consiga aí essa façanha com a equipe do Flamengo de ser campeão tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, a sua permanência no mais querido, ela é incerta, torcedor. Por quê? Apesar da satisfação aí da diretoria com o trabalho, todo esse desempenho desenvolvido pelo técnico Dorival Júnior, e até de boa parte da torcida está feliz de bem com a vida com o desempenho do técnico Dorival Júnior, o Flamengo pode perder aí o seu treinador para 2023. O bom desempenho com o time do Flamengo, desde que chegou lá no mundo urubu, no início lá de junho deste ano, tem elevado o moral do técnico veterano, né, aí respeitado por seus pares aqui no Brasil, mas com pouca visibilidade da grande mídia em relação a técnicas de estrangeiros como Jorge Jesus do Flamengo, idolatrado, e hoje Abel Ferreira do Palmeiras, que colocam ele num pedestal lá em São Paulo, né, pela imprensa paulista. Entendo que o técnico Abel Ferreira tem demonstrado números como treinador muito, mas muito satisfatórios, não só para o Palmeiras, mas para a carreira dele como treinador no Brasil, né. Mas, voltando a falar do Dorival Júnior, o contrato dele vai até dezembro de 2022, e sua saída do mais querido, do Flamengo, poderá acontecer sem multa em 2023. O veterano treinador está cotado, sim, para assumir a principal seleção do mundo, a seleção brasileira, após a passagem aí do Tite na Copa do Catar deste ano. O último ano do técnico Tite à frente da seleção brasileira. E em caso de título aí das Copas, isso aumentará ainda mais essa possibilidade do Dorival Júnior deixar o Flamengo em 2023. Mas eu quero saber a sua opinião. Você, torcedor, acredita que o técnico Dorival Júnior recusaria um convite para permanecer aqui no Mengão? Recusaria a seleção brasileira para permanecer no Flamengo? Deixe aí seu comentário, ele é muito importante para todos nós. Se você, torcedor, usar como parâmetro os últimos cinco jogos, terá um pouco de preocupação com aí toda essa euforia com o desempenho do técnico Dorival Júnior à frente do Flamengo. Esse desempenho em campo foi um pouco limitado, né? E mostrando espaços para equipes perigosas, como a do Corinthians e também o Atlético Paranaense, principalmente contra o Atlético Paranaense, que será em jogo único pela Libertadores. Será que o técnico Dorival Júnior tem uma carta na manga? Está aí guardando para as finais das Copas? Tomara que sim. Vamos torcer para que seja esse o diagnóstico. É esperar para ver. Eu espero que ele conquiste as duas Copas para o Flamengo. Se você quer saber como o Flamengo aí chegou ao patamar financeiro, que é hoje toda essa... Se você quer saber como o Flamengo chegou ao patamar financeiro, que é hoje, amigão, assista ao vídeo o primeiro clube bilionário do país. Flamengo, a barca mais forte da América. Esse vídeo está disponível aqui no canal Ligados no Flá e você pode degustá-lo após assistir aí a essas informações. E a você, meu amigo, e a você, minha amiga, e a você, meu amigo, e a você, minha amiga, que gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito, ainda não se inscreveu, está perdendo tempo, está dando mole, inscreva-se, deixe também o seu like e ativa aí o sininho das notificações para que você possa aí receber os nossos conteúdos de primeira mão. Beleza, galera? Olha, ativa também aí o sininho das notificações para você receber automaticamente nossos vídeos novos. Beleza? Olha, galera, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Mas, ó, fica ligado, hein? Se liga no recado que eu vou dar só para você. Beleza? Tchau, fica com Deus! ...parte aqui do canal, que nós conversaremos aí sobre as nuances do futebol sempre com devido respeito. Beleza, galera? Olha, este vídeo tem aí um oferecimento do curso preparatório SCVC. Sou concurseiro e vou passar, este é o lema, uma empresa aí com uma única missão, ajudar você, pessoas como você aí, né, a conquistar aí um novo futuro, né, através da aprovação num concurso público. E por isso, nós aqui do Ligados no Fla resolvemos aí fazer esta parceria. O nome, a mentoria final, é apenas por módulos, comentários de assuntos mais importantes do edital publicado com foco no concurso público, né, lá gerado do INSS. Mas você que quer, sim, se preparar também para outros concursos, né, outras áreas, adquira já, agora, e tenha como base os melhores professores do mercado. Tá esperando o que, meu amigo? Tá esperando o que, minha amiga? Olha, vem, vem agora, comece já, mesmo a sua preparação para se tornar aí um servidor, para se tornar uma servidora pública. Beleza? Link promocional na descrição do vídeo. Corre lá depois de assistir aqui o vídeo completo. Falei, galera!